Mais três corpos foram encontrados numa das áreas mais atingidas pelos deslizamentos na Grande Recife. Tem as buscas agora, vamos ver a reportagem. A altura da barreira equivale a um prédio de 20 andares. O barro desceu e destruiu todas as casas. No quarto dia de buscas, vários objetos pessoais foram encontrados. A identidade, colares, que nós temos a partir daí uma referência de onde elas estejam. Três corpos foram encontrados. Um homem de 27 anos, uma mulher de 22 e a filha dela, de 7. A Vila dos Milagres no Recife está de luto. Três vítimas ainda estão soterradas. Dois adultos e uma criança. Cães farejadores foram utilizados para indicar os locais onde as pessoas estão desaparecidas. Durante o dia, choveu. Toda vez que caía uma tromba d'água, o trabalho de buscas precisava ser interrompido. É que nessa região existe o risco de novos deslizamentos de terra. Técnicos da Defesa Civil do Estado e também do Rio de Janeiro realizaram uma nova vistoria na área. O nível de perigo aumentou. Dezenas de casas foram interditadas. Perto daqui, em Jardim Monte Verde, o cenário também é devastador. Seu Valdir faz plantão à espera de notícias da sobrinha e do marido dela. Ela veio para cá, acho que uns cinco anos. Aí conseguiu uma casinha ali. A gente não esperava que acontecesse isso. Os deslizamentos na área já deixaram mais de 40 mortos. Dez pessoas estão desaparecidas. Olha, e o grande problema é que essa terra toda está muito molhada e existe o risco de novos deslizamentos. Jaqueline Bandeira, tem mais informações agora ao vivo para passar para a gente. Clima que continua muito tenso aí, inclusive, né, Jaqueline? Bom dia. Exatamente, Passaia. Bom dia para você, bom dia a todos. Chove para todo momento. A gente está aqui com o guarda-chuva sempre ao alcance da mão porque o céu ainda continua bastante nublado. A previsão ainda é de chuvas moderadas. Na madrugada isso se confirmou e hoje no início dessa manhã também. As buscas continuam porque, de acordo com o governo do estado, dez pessoas ainda estão desaparecidas. Nesse ponto de onde a gente fala ao vivo é na cidade de Jaboatão dos Guaranapes, no bairro do Curado 4, a comunidade Bola de Ouro. Essa barreira tem mais ou menos 500 metros de altura. Essa é mais ou menos a expectativa, a previsão que o Corpo de Bombeiros deu para essa casa que desmoronou lá do alto. E os objetos estão sendo encontrados nesse terreno aqui embaixo que estava vazio. Cerca de 40 homens e mulheres trabalham aqui nas buscas. Corpo de Bombeiros aqui de Pernambuco, de Sergipe e também de Minas Gerais. São bombeiros com expertise nesse tipo de trabalho envolvendo a lama porque trabalharam na tragédia de Brumadinho. Também tem o reforço do Exército Brasileiro e da Marinha do Brasil. Cerca de 40 pessoas estão nessa operação. Nesse momento, qual a estratégia? Fazer a limpeza nesse terreno, por isso eles estão usando alibaldes, passando de mão em mão essa lama para tirar aqui do caminho. Justamente para poder tentar localizar essas duas pessoas. São duas mulheres, a Maria José de 65 anos e a Maria Helena de 45. Elas que são sogra e nora, estavam em casa no momento em que a barreira deslizou. Somente nesse local aqui, outras quatro pessoas também perderam a vida, todas da mesma família. Uma mãe, com os dois filhos e também a sogra. O trabalho continua até que essas duas pessoas sejam localizadas aqui nesse ponto. Cães e farejadores também estão sendo trazidos para cá para dar um reforço nessas buscas. Então a estratégia nesse momento é fazer a limpeza, tirar esse volume de lama, de entulho, porque eles conseguiram localizar aqui embaixo já objetos pessoais. Alguns objetos que os moradores, os vizinhos, identificaram como sendo das duas e isso dá um indicativo de que os corpos podem estar aqui próximo. De acordo com o governo do estado, o número foi atualizado, já subiu para 106 mortes. Desde o último sábado até agora, na verdade desde a última quarta-feira, todas mortes como consequência dessas fortes chuvas e também desses desastres que aconteceram. Os moradores aqui no início trabalharam sozinhos por conta da alta demanda, né? Os bombeiros só conseguiram chegar depois. Mas o trabalho segue aqui incansável, mesmo com a chuva, parando um pouquinho aqui e ali, até que esses corpos sejam localizados. A gente continua acompanhando. Qualquer nova informação a gente atualiza para vocês. E é um cenário devastador. Você está acompanhando tudo ao vivo aqui na Record TV. Estamos lá em Recife trazendo essas imagens. Vamos lá em Recife.